MÚSICA MÚSICA Ei, 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 ei seu puto Ei, seu puto! Eu não falo gracinha e nem falo besteira Dá um grito pra mim, só a mulher que tá solteira Pra começar do jeito certo, olha pra mim, não finge Agora eu quero ouvir só os gritos das vigentes Segura, segura, Diego, que é tipo assim Sou carinhoso, sou roubante, que gostam de namorar Não sou moleque e galinha, meu negócio é conquistar Mas o mundo tá difícil e paramos de namorar Você tá solteirão? Tá, tá, você tá solteirão? Tá, tá, tá Você tá solteirão? Tá, tá, você tá solteirão? Tá, tá, tá Aqui é tudo um grupo, é só disposição Vem, vem, vem com os educadores Na moda do solteirão Você tá solteirão? Tá, tá, você tá solteirão? Tá, 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 você tá solteirão? Tá, 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 você tá solteirão? Tá, 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 segura, Diego, que é um... Segura, é tipo assim Ela senta, ela clica, não para de rebolar Ela senta, ela clica, só sabe me enxergar Eu sou o seu cavalo E tudo já quer mudar Eu sou seu cavaleiro Pretende cambalgar Vem, 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 vem Vem, vem, vem Cava, vaga Vem, cava, vaga, vaga Vem, caca, caca, cavalo Vem, cava, vaga, vaga Em cima da linha Vem, cava, vaga, vaga Vem, caca, caca, cavalo Vem, cava, vaga, vaga Em cima da linha Vem as novinhas quando dança Elas voltam ao chão Saca a mãozé no joelhinho, botando muita pressão Vem, vem com o DJ Coringa, as mulherada vai gamar Piro, piro, pirocada, piro, piro, pirocada Piro, piro, pirocada, sem pedido até na cara Piro, piro, pirocada, piro, pirocada Piro, piro, pirocada, senão vai ficar gamada É só putaria, demorou, é nóis que tá Já não vai te show, só moleque fiel te fechar As alvinhas quando chegam, elas não param de tomar Piro, piro, pirocada, piro, piro, pirocada Piro, piro, pirocada, sem pedido até na cara Piro, piro, pirocada, piro, pirocada Piro, piro, pirocada, senão vai ficar gamada É só putinho pra elas, é só putinho pra elas Dança nos dois salinos, vai, 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 vai Um dia, Mikael, vem, vai, 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 vai Segura Mikael, segura Mikael, segura, é tipo assim Agora vamos no momento Neymar, tá ligado? No momento Neymar, só segura a mica Que os moleques vão fazer no momento Neymar Vamos gravar no momento Neymar, vamos? Manda, Neymar jogou, pedalou Ele agora vai montar, vai, 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 vai Vai, 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 vai Faz o gol do modelo Ih, ele não pegou Agora vamos cantar Eu quero tchum, eu quero tchá Eu quero tchum, tchá, 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 tchá Agora vem Eu quero tchum, eu quero tchá Você tá solteirão, tchá, 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 tchá Você tá solteirão, tchá, tchá, tchá Eu quero tchá E Neymar, como ele tá? Manda uma grafinha pro Neymar Tipo assim Você tá solteirão, tá? Tá, você tá solteirão, tá, tchá Você tá solteirão, tá? Tá, você tá solteirão, tchá, tchá, tchá Mais uma vez, mais uma vez Essa vai pra baixar de Neymar Os jogadores Vai pra baixar dessa colografia do grupo Tipo assim, vai Vai pra ele Eu quero tchum, eu quero tchá Eu quero tchum, eu quero tchá Você tá solteirão, tá? Tá, você tá solteirão, tchá, tchá, tchá Você tá solteirão, tchá, tchá Você tá solteirão, tchá, tchá E Neymar, como ele tá? Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Vamos lá.